E aí gente, meu nome é Everton Figueiredo e vamos começar esse projeto aqui de contador de inscritos, do aplicativo de contador de inscritos. Pra começar, vocês vão entrar nesse link aí, eu vou deixar aí na descrição, vai ser o primeiro link da descrição e vem aqui em Create Project. A gente vai criar uma chave, um OK, pra se comunicar com a API do Google. E pra isso a gente vai precisar entrar nesse site, vem aqui em Create Project, a gente vai criar um projeto, eu vou colocar aqui o nome do projeto de YouTube mesmo. E o local vai ficar sem a organização, então eu clico em Criar, tá criando aqui o projeto, eu tinha criado um projeto de teste agora, só pra confirmar. Então criando o projeto, criou o projeto, então atualiza a página, então F5. Então vocês clicam aqui, nas notificações, ele vai aparecer Criando o Projeto, é só clicar aqui e ele vem pra essa parte aqui, então tem a parte das APIs. Então eu vou clicar aqui, e ir para a visão geral de APIs, cliquei. E agora eu vou ativar a API e serviço. Aí aqui ele vai dar todas as APIs, então eu vou procurar pelo Google, Google Data API versão 3. A gente clica aqui, e aqui ele vai pedir pra ativar. Ativei, ativando a API. Pronto. Agora eu vou criar a credencial. Eu já ativei a API, agora eu vou criar a Key. Eu vou escolher, no caso, YouTube Data API, e vou dizer que ela vai ser pra um navegador web, porque a gente vai fazer a requisição HTTP, então o navegador web, e dados públicos. E aí ela já dá a nossa Key aqui. Não utilizem essa Key, tá? Que eu vou apagar ela, só mostrei pra vocês, porque isso aqui vocês não podem divulgar com ninguém, tá? Então, eu já vou copiar aqui, salvar aqui no meu bloco de notas, pra gente utilizar ela na próxima aula. E eu clicar aqui em concluído. Configurando a tela de consentimento. Lembre-se de configurar a tela de consentimento, o alt, para informações sobre o seu aplicativo. Então a gente pode configurar pra ela ficar apenas no domínio que a gente vai usar. Então, se outra pessoa, ou qualquer outra coisa, for utilizar fora do seu... Do seu IP, ali do seu domínio, vocês podem vir configurar aqui, tá? Isso aí vocês lêem a documentação e conseguem fazer. E eu vou ficando por aqui com essa aula. E até a próxima, galera. Fui!